Essa é uma gestação de 15 semanas, nós temos aqui o útero, parede anterior, o fundo, a parede posterior do útero, o colo do útero aqui, certo? O nenê está pélvico, está sentado, tem uma perna que vem aqui, e a outra perna está subindo aqui, as costas do nenê vem aqui, a nuca para cá, o peito aqui, o bracinho está indo para lá, as orelhas do nenê estão aqui, consegui entender a imagem ali? Vamos colocar aqui um realce nas estruturas, aqui ó, nariz, a boca, queixo, a nuca para trás, olha as perninhas mexendo lá para cima, olha as perninhas mexendo lá O casalzinho novo aqui, a primeira gestação, eles estão de mudança para Portugal, você não sabe o que é, você vai falar ao vivo aqui? Sim, a notícia do século vai chegar junto ou vai em Portugal? Todo mundo está assistindo, é isso? É isso aí Vamos ter aqui uma região do céu da boca, aqui ó, região do céu da boca, nariz, a testa aqui Aqui a mão, unha, cotovelo, aqui o pé de mergulha para cima Aqui a placenta, cabeça, hemisférios simétricos Estão vendo a nuca do nenê aqui, a coluna vertebral, as costelas Repara aqui os olhos, nariz, a boca, queixo Está difícil de ver, doutor, calma, vamos tentar mostrar para você melhor aqui Repara, dá para ver a lente dentro do olho aqui, cristalino, cristalino ali Aqui está o olho Vovó conseguiu ver aí de Portugal, ei vovó, olha a boca do nenê aqui, olha Olha o nenêzinho aqui, olha lá Olha o osso novo lá, a mãozinha na frente Aqui está a mão, a mão aqui Olha a mãozinha da mão Punho, cotovelo aqui, olha os dedos da mão Os dedinhos da mão, é Olha a mãozinha da mãozinha, está lá para cima, aqui para cima Só porque eu falei, mexeu Olha os dedinhos da mãozinha aqui, olha a outra mãozinha Dá a outra mãozinha E a outra mãozinha aqui, olha Vou fazer uma conchinha aqui, está vendo? Punho, cotovelo para cá Eu vou botar o cotovelo e a mãozinha vai estar para cá As duas pernas cruzadas ali agora E as duas pernas cruzadas ou não? As pernas cruzadas ali Uma coxa, joelho, o pé para cá E a coxa e o outro pé vai estar para lá Está cruzadinha de sentido ali Olha lá, as duas pernas cruzadas Espinha do neném com as costelas Zoom Costelas com a coluna vertebral Esse nariz aqui, o que é? O que é? Puxou quem será, hein? O pai ou a mãe aqui? O pai ou a mãe? O pai é a mãe O pai é a mãe A mãe Peço-me uma preocupação na região do coração A avaliação bacana ali E aqui Bem no ritmo, bem certinho, nesse instante a frequência está em 154, uns em 4, 4 minutos por minuto, está excelente. Aqui a cabeça do nenê, zoom, liparietal, aquele trânsito da nuca até a testa, aqui o quarto trânsito é só uma coisa da cintura, circunferência abdominal, e aqui vamos ver o peso do nenê, nesse instante quantos quilos ele está pesando agora. Marcos, calculou sozinho, 119 gramas está o peso do nenê, nesse instante, 119 gramas e 15 centímetros de estatura, 15 centímetros e 119 gramas, vamos agora partir para a região da genitália, as pernas. Vamos ver o que é a região da genitália, algum dia dormir, aqui está uma coxa, a perna vai fazendo assim, nada daqui, outra coxa está fazendo para cá, vou cortar esquematicamente as pernas, ela está meio erguidinha. Nenhum sexo, 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 está pensando sexo. E aí, é gatinha ou guri? Sexo muia, sexo gatinha, sexo muia. Ah, mãe e Cristina! Parabéns! Obrigado! Parabéns! Estou vendo que tem uma menininha aqui. Sexo muia, e aí, é muia. Quis semanas. Muito bom! Vamos só, essa desejava, causava felicidade na nova vida em Portugal. Ah, que beleza! Ai, que vontade também de passear e viajar para lá, né? Bom, vocês que estão assistindo os vídeos de lá, manda um abraço de Portugal para cá então. Felicidade para vocês, hein? Obrigado! Deus abençoe! Amém! E vocês que estão escutando aqui, muito obrigado pela companhia. Até a próxima transmissão pessoal! Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like e se inscrever em nosso canal. Semanalmente nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre o universo da mulher grávida, do mundo da gestação. Muito obrigado, até a próxima transmissão! E aí